Olá, turminha do Maternal 2. E aí, como vocês estão? Estão preparados para mais um aulinho com a Tia Val? Eu espero que sim, tá bom? E hoje é que dia, quem sabe? A Tia Val. Hoje é quarta-feira, isso mesmo, dia 16 de 6 de 2021. E para começar nossa quarta-feira com muita alegria, vamos falar com o Papai do Céu, então você em sua casa. Fecha seus olhos e junta suas mãozinhas. Vamos fazer aquela oração com a Tia Val em cima, tá bom? Diz assim, está na hora, está na hora, está na hora de orar, vamos fechar os olhinhos e só em Jesus pensar. Papai do Céu, eu te agradeço por mais um dia e peço, Papai do Céu, que o Senhor abençoe toda a minha família. Me abençoe, abençoe a minha escola, os meus coleguinhas e todas as crianças do mundo, Papai do Céu. Em nome do Senhor Jesus, amém. Obrigada a Deus. Você é meu amigão. Então, pausa para Jesus, crianças. Vamos cantar uma musiquinha que diz assim, ó. Cai, 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 balão, cai, cai, balão aqui na minha mão Não cai não, não cai não, não cai não, cai na rua do João Cai, cai, balão, cai, cai, balão aqui na minha mão Não cai não, não cai não, não cai não Cai na rua do João Vem cá, João, vem cá, João Vem cá, vem cá, vem cá Não vou lá, não vou lá, não vou lá Tenho medo de apanhar E aí, gostou da musiquinha? Eu espero que sim, tá bom? Então agora você irá providenciar os seus materiais O que iremos precisar, Tiaba Iremos precisar do nosso livro, do nosso atividade de folha, tá bom? E do seu estojo, dá uma pausa E ao retornar você vai apertar o play E a tia voz estará aqui aguardando Então corre lá, pega lá o teu livro E aí, já pegaram? Sim, a nossa primeira aula de hoje será no livro Na segunda aula de movimento Será na página 35 Como é o 35? O 3 e o 5 Pegue ajuda, eu ajudo, tá bom? A mamãe é o responsável E aí, já colocaram? Sim Vocês gostam de massagem? Ah, é muito legal receber massagem, né? Você já deu massagem na mamãe ou no papai? Ou na vovó? Só que essa massagem que a Tia vai lançar para você é diferente? Iremos usar ou molinho de papel higiênico Ou molinho de papel filme Isso mesmo, de papel E a Tia, não tem como eu faço Você pode fazer com as suas mãozinhas Isso mesmo Preste aí atenção, amiga, que o Léo vai dar para você A noite foi chegando Deu para carinho Isso mesmo E todos já estavam descansados Léo e sua turma estavam todos descansados Porque eles estavam brincando Eles brincaram bastante E se cansaram Ah, foi então que o seu robato Deu a ideia de fazermos uma massagem Um no outro Isso mesmo Você faz massagem na mamãe A mamãe faz massagem com você Se não tiver o rolinho Ó, tem que ser o bom rolinho Você faz com as suas mãozinhas E a mamãe também, tá bom? Não esquece de filmar esse momento E mandar para a Tia Vó lá no grupo Agora, o que você irá fazer? Lembra que a Tia Vó disse Que iremos precisar de um grupo higiênico Para essa atividade Então você irá passar esse rolinho Na tinta Na tinta, na cor que você preferir Pode ser vermelho, amarelo, azul Rosa, verde, laranja Fique à vontade A cor que você preferir Você vai passar um rolinho de papel E depois irá passar no seu livro Deixando a maquinha Registrando esse momento Não esquece também De filmar a mamãe ou o papai Fazendo a massagem com você Você fazendo essa pessoa E mandar no grupo, tá bom? Estarei aguardando Depois que você reacete a atividade Na página 35 Você irá colocar agora na página 36 Coloca aí Que a Tia Vó também vai explicar Como você irá fazer E aí já colocaram na página 36 Como é Tia Vó O 3 e o 6 Ah, essa atividade será de natureza e sociedade Isso mesmo Ah, Tia Vó O que iremos fazer essa atividade? Ah, a Aline Ela amou aprender Ela aprendeu sobre a pele Sobre as emoções Sobre o quanto estamos felizes Como ficamos Quando estamos trechidas Ela aprendeu muitas coisas Isso mesmo A Aline estava muito feliz Presta aí atenção no recadinho dela Foram muitas emoções Que sentimos Ou aprendemos tantas coisas Aprendemos também sobre as cores A cor amarela A cor vermelha A sua cor favorita Foi isso mesmo Ah, aprendeu também com a professora Carol Muito sobre a natureza Muito sobre a natureza Que temos que respeitar A natureza É o lugar que vivemos Isso mesmo Então, aprendemos também sobre algumas brincadeiras E o que é que você tem que fazer Essa atividade? Presta aí atenção Você irá fazer um belo desenho Isso mesmo Irá registrar tudo Irá também pintar Então, usa sua criatividade Tá bom? Deixa sua atividade bem linda Não esquece E ao finalizar Tira a foto e manda pra tia Val Agora você irá pegar Sua atividade em folha Ah, será do projeto Tá bom, gente? Nessa atividade Você irá caprichar Não esquece Tá bom? De pedir para a mamãe Papai ou o responsável Tirar a foto da sua atividade E mandar pra tia Val Estarei aguardando E por hoje, meus amores Estamos encerrando Mas não fica triste Porque amanhã tem mais Então, um grande beijo pra tia Val E tchau, tchau, crianças Até amanhã